Olá, bom dia! Vacina vai ser testada pelo Instituto Butantan em 9 mil voluntários de todo o país. Resultados foram positivos após testes em animais e humanos na China. Depois do feriado, Caixa reabre agência nesta sexta e sábado para pagamento do auxílio emergencial. Apoio financeiro na pandemia. Fundo destina quase 16 bilhões de reais em crédito para micro e pequenas empresas. E veja também, a missão das Forças Armadas chega a mais uma comunidade indígena do Amazonas. Um reforço na prevenção à Covid-19 e outras doenças. Hoje é sexta-feira, 12 de junho. Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 46 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Instituto Butantan em São Paulo vai começar a testar uma vacina contra o coronavírus em 9 mil voluntários de todo o país. A vacina já foi testada em animais e em humanos na China. Se os testes no Brasil forem positivos, entrará na etapa de registro na Anvisa e poderá ser distribuída no Sistema Único de Saúde daqui a um ano. O acordo assinado entre o governo do estado de São Paulo e o laboratório chinês Sinovac Biotec garante a transferência de tecnologia para a produção nacional da vacina batizada de Coronavac, caso os testes sejam positivos. Ela será testada em 9 mil voluntários de todo o país já no mês que vem. São 16 centros de estudos clínicos que formam uma rede do Instituto Butantan, já usados para testar a vacina da gripe em uso no Brasil. As duas primeiras fases de testes da Coronavac foram feitas em mais de 700 voluntários chineses. A terceira fase, brasileira, é para certificar a eficácia e a segurança da vacina. Depois disso, com o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela poderá ser produzida em larga escala e fornecida de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde no primeiro semestre de 2021. No primeiro momento, a vacina poderá vir da China, que já tem a produção em grande escala, e no segundo momento será produzida no Butantan em grande escala. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem 136 vacinas contra o novo coronavírus em desenvolvimento no mundo, usando diferentes técnicas. Apenas 10 estão em fase avançada de testes em humanos, incluindo a Coronavac. A vacina é produzida a partir do vírus inativado, uma tecnologia já em uso pelo Instituto Butantan. Esse é o esquema da vacina, quer dizer, um vírus, um coronavírus, é introduzido em uma célula, especificamente aqui, uma célula do tipo Vero, essa célula é cultivada em laboratório, o vírus se multiplica, no final o vírus é inativado e incorporado na vacina que é aplicada na população. E os últimos dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil possui mais de 802 mil casos confirmados de pessoas infectadas com coronavírus. O país registrou 40.919 mortes por Covid-19 e, ao todo, mais de 345 mil pessoas já se recuperaram. Mais de 1.500 profissionais que atuam no combate à Covid-19 estão sendo capacitados pela rede EBSER. A empresa brasileira de serviços hospitalares administra 40 hospitais universitários federais no país. Para enfrentar a pandemia do coronavírus, a empresa brasileira de serviços hospitalares, EBSER, tem atuado na realização de treinamentos dos funcionários dos 40 hospitais universitários federais que compõem a rede em todo o país. Estamos ofertando capacitações em várias temáticas, desde o cuidado intensivo dos pacientes, manejo dos pacientes desde o modo básico ao avançado, ventilação mecânica, dentre outros. Só para você ter uma ideia, em um dos cursos da temática de curso intensivo, nós já temos mais de 15 mil inscritos. Na Bahia, mais de 1.500 profissionais do Hospital Universitário em Salvador receberam treinamento sobre os protocolos de segurança no tratamento a pacientes com Covid-19. Tem o foco no uso correto de EPIs, na reanimação cardiopulmonar, intubação orotraqueal, medidas de prevenção ao Covid-19 e diversas outras capacitações que vão surgindo no decorrer do tempo, de acordo com as necessidades do hospital. O Ministério da Educação disponibilizou para a rede EBSER 274 milhões de reais para ações contra o coronavírus, Além da capacitação para atendimento a Covid-19, a verba está sendo utilizada também para adequação de infraestrutura, aquisição e manutenção de equipamentos, compra de medicamentos e insumos e também de equipamentos de proteção individual. A rede EBSER está capacitando também os voluntários que compõem a Força Nacional. O Hospital Universitário de Brasília, por exemplo, capacitou 800 funcionários e 45 enfermeiros e fisioterapeutas voluntários. Só foi impossível devido a toda a infraestrutura que o hospital possui, laboratórios de média e alta fidelidade e também com os profissionais e professores da universidade. E após o feriado, a Caixa reabre hoje as agências para o pagamento do auxílio emergencial. A repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes. Bom dia, Luciana. Quem recebe hoje? Oi, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Reforçando isso mesmo, todas as agências da Caixa em todo o país estão abertas nesta sexta-feira pós-feriado. E o SEG, normalmente, o cronograma de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Hoje é dia das pessoas que nasceram em novembro. Elas podem sacar ou transferir o benefício. E neste sábado, amanhã, 680 agências da Caixa em todo o país vão pagar para quem nasceu em dezembro. Lembrando que esses pagamentos são para aquelas pessoas que receberam a primeira parcela até 30 de abril. E o último balanço da Caixa mostra que 58,6 milhões de beneficiários já receberam as duas parcelas do auxílio emergencial. E foram pagos um total de 76,6 bilhões de reais. Mara. E o presidente sancionou o salário mínimo, Luciana? Isso mesmo, Mara. E essa sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Ela confirma o valor de 1.045 reais do salário mínimo. Na verdade, esse valor já estava em vigor desde fevereiro, mas a sanção só ocorreu agora porque a medida provisória que fixou esse valor foi aprovada no Senado só no dia 27 de maio. Mara. Obrigada pelas suas informações, Luciana. Crédito com garantia do governo para ajudar donos de pequenos negócios a passarem pela pandemia sem fechar as portas. O Ministério da Economia anunciou um fundo garantidor de operações que vai liberar empréstimos para micro e pequenas empresas. São quase 16 bilhões de reais já disponíveis. Para que os recursos sejam utilizados pelas micro e pequenas empresas, a Receita Federal iniciou nesta quarta-feira o envio inédito de comunicados a 4 milhões 580 mil empreendedores. O valor do crédito é baseado nas informações prestadas pelas empresas à Receita Federal no ano de 2019. Quem não entregou a declaração não tem direito de receber o crédito. Um reconhecimento de que o crédito está direcionado àquelas empresas que, de fato, cumpriram com a sua obrigação tributária em 2019 de entregar regularmente suas declarações. Tem direito à linha de crédito microempresas que tenham receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil reais e pequenas empresas cuja renda seja acima de 360 mil até 4 milhões e 800 mil reais no ano. O Banco do Brasil é o gestor do Fundo Garantidor de Operações, o FGO. Os quase 16 bilhões de reais disponibilizados pelo governo já estão no fundo e serão repassados às instituições financeiras assim que o cliente fizer o pedido de crédito. Nós podemos estar retomando a economia com maior desenvoltura comercial, com maior apoio do governo federal para esse segmento tão importante para a economia que é a micro e a empresa de pequeno porte. E apoio também para as indústrias. Desde o início da pandemia no Brasil, o governo federal adotou uma série de medidas de apoio ao setor para minimizar os impactos da crise e preservar os empregos. Mesmo com a crise imposta ao mundo pela pandemia do coronavírus, a indústria brasileira tem resistido a demitir empregados. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que 74% das empresas do setor foram impactadas pela pandemia e 82% tiveram queda no faturamento nos últimos 45 dias. Apesar disso, o estudo revela que duas em cada três empresas não demitiram funcionários. No setor de máquinas, o faturamento caiu 18% em abril comparado a março. Mais medidas adotadas pelo governo, como o adiamento do recolhimento do PIS, COFINS e de tributos previdenciários e a flexibilização dos contratos de trabalho ajudaram a amortecer os efeitos da crise. Também foram criadas linhas de crédito com condições favoráveis para que os empresários possam colocar as folhas de pagamento em dia. E o governo criou também um fundo garantidor para que os bancos tenham segurança ao emprestar dinheiro. A gente entende que essas medidas importantes que foram adotadas até aqui, agora elas precisam ser prorrogadas. Nossa expectativa é de que ainda este ano consigamos voltar os índices de produção do início de 2020. O importante é que não estamos medindo esforços para atenuar os efeitos da pandemia na indústria e na economia como um todo. Estamos totalmente de portas abertas para ouvir as contribuições da sociedade e do setor produtivo brasileiro. Voluntários participam hoje de um estudo clínico do vermífugo nitazoxanida contra o coronavírus. Essa é a última fase da pesquisa financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O remédio apresentou redução de 94% na carga viral em células infectadas in vitro. Essa etapa busca comprovar a eficácia científica no tratamento precoce da Covid-19. O atendimento ocorre no Hospital de Emergências Albert Sabin, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Cerca de 500 voluntários são esperados para a testagem. A missão de profissionais de saúde militares chegou a mais uma comunidade indígena no Amazonas, bem na fronteira com a Colômbia. Reforço na prevenção contra a Covid-19 e outras doenças. Este é o pelotão de fronteira de Querari, que fica muito próximo de uma comunidade indígena que abriga 250 indígenas da etnia cubeu. Querari fica próximo também da fronteira com a Colômbia. E é aqui onde vai ser feito o atendimento. Na bagagem, medicamentos e equipamentos de proteção, como máscaras e luvas. No posto médico, uma equipe com médico, dentista, técnico de enfermagem e farmacêutico já atua no dia a dia para atendimento de militares e da comunidade, inclusive os indígenas. Com a vinda da operação, os pacientes puderam fazer consultas com médicos especialistas, cardiologistas, pediatras e ginecologistas. Ela é uma equipe que se agregou à rotina habitual da Secretaria e dos Distritos Sanitários para atendimento da pandemia. Na ação, também foi oferecida a vacina contra a gripe e a atualização da caderneta de vacinação da comunidade. Há 15 dias, nasceu o filho caçula de Marcela. Ela veio com o marido e os filhos se vacinar e aproveitou para fazer os primeiros exames no pequeno e defende a importância da vacinação. É importante para as crianças não pegar gripe, virose, essas coisas. E em tempo de pandemia do coronavírus, os CUBEU não têm casos registrados entre os moradores. Eles seguem as recomendações de prevenção, como o uso de máscaras e álcool em gel, e evitam contato com outras pessoas fora da aldeia. Distribuíram cartas para todas as comunidades, para toda a liderança, onde a gente permaneceria, nem sair da comunidade, até quando acabou a decreta. E até hoje a gente continua permanente na comunidade. Três meses sem sair daqui, estamos aqui. Do jeito que foi pedido, obedecendo. E aí a gente não recebendo gente estranha, tudo que estamos aqui. Bom dia para você!